Olá, bom dia! Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, vai anunciar daqui a pouco vagas para profissionais brasileiros no programa Mais Médicos. Vamos então conversar com o repórter Mara Knup, que está no Ministério da Saúde e tem as informações para a gente. Oi, Mara, bom dia! Bom dia, Leandro, bom dia a todos. É isso mesmo, Leandro, a coletiva aqui no Ministério da Saúde começa daqui a pouco às 10h30. O governo quer ampliar a participação de brasileiros no programa Mais Médicos. E, em setembro, o Ministério da Saúde anunciou que os médicos cooperados que completam três anos de atuação começam a ser substituídos por novos profissionais a partir desse mês. Aí, como a meta é ampliar a participação de brasileiros com oferta de vagas, o governo pretende, então, abrir 4 mil vagas nos próximos três anos. Hoje, essas vagas são ocupadas pelos médicos do Acordo Internacional. Por isso, também, no mês de setembro, o Ministério da Saúde prorrogou por mais três anos com a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, o acordo para que os médicos continuem, para não deixar desassistida a população nos locais onde esses médicos atuam. Volto com você, Leandro. Obrigado, Mara, pelas suas informações. E especialistas se reuniram no Rio de Janeiro para discutir o futuro das crianças que tiveram contato com o vírus Zika. Entre os desafios está o tratamento e o apoio às crianças que nascem com microcefalia e aos familiares. Existe também a expectativa de obtenção da vacina em menor tempo. Como existem hoje mais de 30 projetos sendo desenvolvidos para a obtenção de vacina no mundo inteiro, muitos deles em cooperação com o Brasil, inclusive, eu não tenho dúvida de que a chance que nós temos de obter uma vacina em um prazo mais curto do que outras vacinas é uma chance maior, dado o volume de instituições envolvidas e o fato de estarem trabalhando em rede, quer dizer, estarem menos competindo e muito mais cooperando. E o presidente Michel Temer participa hoje em Brasília de um seminário sobre infraestrutura. A repórter Paula Diorti traz as informações para a gente ao vivo lá do Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Leandro. Pois é, o presidente Michel Temer está nesse momento na sede da Confederação Nacional da Indústria aqui em Brasília, onde ele participa desse seminário sobre infraestrutura e desenvolvimento do Brasil. Além dele, participam também do seminário o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, a presidente do BNDES, Maria Silvia Bastos Marques, e também o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, Moreira Franco. Os temas que são abordados aí por esse seminário são como financiar os investimentos no Brasil, as novas concessões, quer dizer, como atrair investimentos para o Brasil, e também a revisão do marco regulatório, quer dizer, como dar mais segurança jurídica para os investidores que querem trazer aqui mais investimentos para o país. Durante a abertura do evento, o presidente Michel Temer falou sobre a importância da aprovação da proposta de emenda à Constituição, que coloca um teto para o aumento dos gastos. Ele disse também que o governo e o setor privado devem trabalhar juntos no Brasil para garantir que o país volte a crescer. E é justamente aí nessa área de parceria entre o governo e o setor privado que entra o Programa de Parcerias de Investimentos, que justamente busca atrair investimentos nacionais e estrangeiros para o Brasil para garantir que haja mais investimentos em portos, em ferrovias, em rodovias, que são aí essas áreas essenciais para aumentar a competitividade e a produtividade dos serviços e da indústria no Brasil. Leandro. Obrigado, Paulo, pelas suas informações. E foi prorrogado para o dia 21 de novembro o prazo final para pagamento do tributo dos empregados domésticos referentes ao mês de outubro, feito por meio do E-Social. O prazo venceria ontem, mas, segundo a Receita Federal, houve problemas no sistema que impediram alguns empregadores a emitir o boleto para fazer o pagamento. Com homenagem ao samba, o governo entregou Ordem do Mérito Cultural a artistas e instituições que contribuíram com o desenvolvimento da cultura brasileira. A condecoração, a maior honraria pública oferecida no setor cultural, é concedida anualmente e desde 1995 já agraciou mais de 500 artistas. Os 100 anos do samba foram celebrados nesta edição da Ordem do Mérito Cultural. A grande homenageada da noite foi Dona Ivone Lara. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. O Palácio do Planalto foi palco de clássicos do samba. Trinta personalidades e instituições também receberam a comenda. O ministro da Cultura, Marcelo Calero, disse que a escolha do samba como tema da edição é o reconhecimento de um traço fundamental brasileiro. Não podemos pensar o samba de outra forma que não como parte da história de liberdade, de emancipação e de autonomia do povo brasileiro. Como bem nos lembra Dona Ivone Lara, negro é a raiz da liberdade. E o presidente Michel Temer anunciou um aumento de mais de 40% para o orçamento da cultura em 2017. Aumentamos em mais de 40% o orçamento destinado ao Ministério da Cultura em 2017. Esse Marcelo Calero tem uma força que foi a todos os setores do governo e obteve, viu, Fafá de Belém, obteve exatamente essas verbas extraordinárias no momento de arrocho, no momento de aperto. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música